Leilão! Impressionante a qualidade do animal cuja foto foi enviada para nós. Trata-se de um touro que estará à venda no leilão virtual da GAP Genética de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Serão ofertados animais de diferentes raças, entre elas a Angus. Ao todo serão 320 touros. O leilão será dia 18 de setembro. Saiba mais pelo site Lance Rural, www.lancerural.com.br Isso aí, pessoal dos leilões. Não perdem tempo fazendo bons negócios.